Por que ali não haverá dia nem noite? Porque a luz que brilhará ali vai ser a presença de Deus Do sol à luz não haverá necessidade Ali na linda cidade Jesus é o grande rei Porque ali não haverá dia nem noite Porque a luz que brilhará ali vai ser a presença de Deus Do sol à luz não haverá necessidade Ali na linda cidade Jesus é o grande rei Quero viver pra sempre naquela cidade Quero andar nas ruas de ouro com Cristo Quero cantar o hino do grande coral Na cidade ali não terá mais mortal Porque ali não haverá dia nem noite Porque a luz que brilhará ali vai ser a presença de Deus Do sol à luz não haverá necessidade Ali na linda cidade Jesus é o grande rei Quero brincar com o lindo leão e a coça Pois sei que o ódio ali não mais existira Ali não terá mais feliz Mas na linda cidade o pranto de Deus enxugará Porque ali não haverá dia nem noite Porque a luz que brilhará ali vai ser a presença de Deus Do solo não haverá necessidade Ali na linda cidade Jesus é o grande rei Quero brincar com o lindo leão e a coça Pois sei que o ódio ali não mais existirá Ali não verei o rosto molhado em lágrimas Na cidade o pranto Deus enxugará Porque ali não haverá dia nem noite Porque a luz que brilhará ali Vai ser a presença de Deus Do solo não haverá necessidade Ali na linda cidade Jesus é o grande rei Porque ali não haverá dia nem noite Porque a luz que brilhará ali Vai ser a presença de Deus No solo não haverá necessidade Ali na linda cidade Jesus é o grande rei Ali na linda cidade Jesus é o grande rei Ali na linda cidade Jesus é o grande rei Jesus é o grande rei Amém